eu concordo contigo nesse ponto para ele foi boa a repercussão, para ele mas cara, na militância não pegou bem porque assim, dividiu um pouco teve pessoas que não concordaram, teve pessoas que apontaram o equívoco e tem pessoas que abraçaram abraçaram de vez e hoje cara, eu posso te falar assim, sem problema nenhum que hoje há um clima não muito legal dentro da militância do que sobrou não há um clima muito bom hoje lá dentro porque tem pessoas que se negam a ler a acreditar, eu não vou nem dizer acreditar, mas eu vou dizer tem pessoas que se negam a levar em consideração aquilo que está saindo na imprensa ou nem precisa ser o que está sendo falado na imprensa, tá Cláudio mas até mesmo contrapontos de pessoas de dentro da militância hoje infelizmente isso está acontecendo sabe a gente não está conseguindo ter uma discussão sadia sobre esse tema dos precatórios tem pessoas que sabe estão estão assim num num cenário meio belicoso assim, sabe então nesse sentido cara internamente a denúncia do Ciro não foi tão boa pra ele beleza conseguiu o objetivo dele mas pra nós militância que gostamos do Ciro mas que achamos que talvez a denúncia tenha um erro no conteúdo cara isso não fez bem internamente cara hoje existe uma divisão tá existe uma divisão hoje na militância e está havendo alguns atritos inclusive em relação a esse tema né ontem vai mas é é Tchau, tchau.